O Instituto Nossa Família comemora o primeiro aniversário e para celebrar essa data, nada melhor que reunir as crianças em um dia de muita brincadeira e diversão. Os pequenos participaram de uma festa especial para eles, em comemoração ao Dia da Criança, celebrado no dia 12 de outubro. A intenção por aqui é brincar, ouvir uma boa história, fazer uma pintura no rosto e, além de tudo, aprender sobre a higiene bucal, as orientações foram dadas pelos acadêmicos de odontologia da Unisul. Quem não pula, pula e eu vim para brincar e escovar meus dentes. Eu vim para brincar no pula, pula e na piscina de bolinha. Então, hoje, nada mais do que homenagear nossas crianças, que são o grande foco do Instituto, que é ensinar educação, ensinar preservação dental também. Preservação da Saúde Bucal das Crianças. E nós estamos fazendo um grande evento hoje, um domingo na rua, em parceria com a Prefeitura. O evento foi realizado na tarde desse domingo, no centro de Tubarão. As crianças vieram até aqui com os pais, que aprovaram a festa. Criança que não tem como, não tem lugar para se divertir, né? E aqui é uma ocasião para eles brincar bastante, né? Eles aprendem, brincam, aí é bom, né? Porque saem um pouco também de casa, né? A intenção do Instituto é promover ações com as crianças do ensino municipal e possibilitar uma integração entre as famílias. Foram 16 escolas municipais que nós emitimos o panfleto e as diretores abraçaram a causa. São em torno de 3 mil crianças, 2.900 crianças nas escolas municipais. Então, nós estamos esperando ainda muito mais gente, né?